Poucas soft houses conseguiram atravessar o tempo, fazer história desde os anos 70 e chegar até os dias de hoje. Passar por todas as fases, seja nos arcades, nos consoles domésticos, na guerra entre as empresas, passando por fases em que os jogos de luta estão mais em evidência, outras vezes que os jogos de plataforma estão mais em evidência, outras vezes pegar os jogos de ação, jogos de terror, criar franquias incríveis e continuar trazendo até hoje. Acho que uma das poucas empresas que a gente pode dizer isso é a Capcom. Capcom que é tema do vídeo de hoje e que se você gosta da Capcom vai amar esse vídeo. E eu não estou sendo presunçoso não, porque a gente tem quase uma hora falando sobre Capcom. Vamos falar do seu começo, como fui galgando o seu sucesso jogo a jogo. Plataforma após plataforma, estilo após estilo, se adaptando e muitas vezes pisando na bola, mas sempre se reerguendo, escorregando e levantando, assim como nós. Por isso que é uma empresa que tem tantos fãs. Então hoje nós vamos mergulhar na história da Capcom e nós vamos fazer isso juntos. E vai ser agora. Então, bora! A história da Capcom Estreando bem Não é tão comum uma produtora se sobressair ou ganhar notoriedade, além do que já é falado sobre as obras em si. Seja em filmes, séries de TV, quadrinhos ou jogos. Mas é verdade que ao longo do tempo, algumas empresas passaram a ser sinônimo de qualidade naquilo que fazem. Temos casos como a Pixar, uma subsidiária de animações da Disney, que geralmente entrega obras maduras e muito divertidas, capazes de agradar diversos públicos. Nos seriados, a emissora de TV HBO, há cerca de três décadas, possui um line-up quase impecável dentro de suas produções. Em relação aos quadrinhos, vertentes mais autorais como a Vértigo, linha mais adulta da DC Comics, foi por muito tempo o maior exemplo de qualidade. E quando vamos para a área dos jogos, poucos são os estúdios que realmente consolidaram seu nome na indústria para sempre. Um deles, sem dúvida, é a gigante japonesa Capcom. A companhia responsável por franquias como Street Fighter, Mega Man e Resident Evil, possui um dos catálogos mais extensos e conceituados do mercado de jogos eletrônicos, sendo respeitada no mundo todo. E é exatamente essa viagem no tempo que faremos dessa vez, passando por vários títulos que foram verdadeiros fenômenos e que são, até hoje, referências para a indústria. Além de relembrar os momentos marcantes da empresa. A fundação original da Capcom aconteceu na cidade de Osaka, aqui no Japão, ali em 1981, como parte da junção de duas empresas que fabricavam máquinas caça-níqueis. A ERM Corporation e sua subsidiária, a Capsule Computer, que juntas levaram o nome de Sambi. Mas a Capcom mesmo surgiu somente em 1983, como departamento interno de vendas. Esse termo usado, Capsule Computer, se deu justamente pelo conceito de que suas máquinas de fliperama eram verdadeiras cápsulas de diversão, que protegiam suas propriedades dentro dessas espécies de compartimento, no intuito de evitar cópias e outros tipos de problemas. E só foram começar a fazer jogos mesmo, a partir de 1984, com o lançamento de Vulgos, um game de aeronave que tinha progressão vertical e trazia o player desviando e atirando em projéteis que vinham em todas as direções. Mas foi com outro jogo de navinha, o clássico 1942, daquele mesmo ano, que a Capcom começou a vender relativamente bem. Seguindo a mesma lógica de Vulgos, 1942 era mais polido, mais bonito e cheio de variações de inimigos e naves. Do mesmo modo, utilizando o estilo de gameplay em progressão vertical, só que no chão. Um ano depois, lançaram comandos, que traziam o soldado no meio à guerra, trocando tiros com vários outros combatentes. Os primeiros sucessos. Só que em 1985, reservava para a Capcom seu primeiro hit de fato, o sensacional Ghost in Goblins. O primeiro jogo de ação em plataforma do estúdio, que trazia o cavaleiro Sir Arthur, numa missão de resgatar a princesa do reino, que foi raptada por um demônio. Algo que à primeira vista, remete a Super Mario Bros. Mas as comparações param por aí, pois Ghost in Goblins é um dos jogos mais difíceis de todos os tempos. Com inimigos, espinhos e armadilhas espalhadas por todos os lados. E trazia um gimmick muito engraçado para a época, onde o próprio Arthur vestia uma armadura, que se fosse atingida, seria desmontada e deixava o herói só de cueca. E para aumentar a dificuldade, quando o jogador chegava ao final, tinha que voltar para o início. Pois o vilão falava que tudo que o cavaleiro havia enfrentado até ali, não passava de uma ilusão. Então teríamos que revisitar todas as fases, agora com desafios ainda maiores. E não havia continue, caso você perdesse, teria que colocar outra ficha e começar tudo de novo. Ainda em 1985, a Capcom decidiu entrar também para o ramo de consoles. Pois foi exatamente no final desse ano, que a Nintendo lançou o NES. Isso nos Estados Unidos, pois o Famicom, a sua versão japonesa, já tinha sido lançada 3 anos antes, em 1983. O NES, que basicamente, tirou do buraco a indústria de videogames e trouxe de volta uma quantidade massiva de vendas. Lembrando que o Crash foi nos Estados Unidos. 1942 saiu em dezembro para o Nintendinho. Esse movimento aconteceu também com Comandos e Ghosting Goblins, em 1986. Dessa maneira, além dos fliperamas, o console da Nintendo virou a segunda casa da Capcom. A partir daí, nascia uma das parcerias mais icônicas da história dos games. Nintendo e Capcom iriam realizar diversas obras, que marcariam a vida de várias pessoas pelo mundo. Até porque um de seus slogans era, a Capcom do Japão se tornou a Capcom do mundo. E quando falamos em lançar jogos para todos, em 1987, a Capcom publicou o primeiro Street Fighter. Obra que futuramente, se tornaria sua principal franquia. Digo isso, porque Street Fighter, criado por Takashi Nishiyama, mesmo trazendo algumas inovações, nos chamados Fighting Games, não fez sucesso e foi colocado durante um tempo de lado. Tanto que depois, Nishiyama saiu da Capcom e foi trabalhar na empresa rival, a SNK. Onde criaria, por lá, outras obras marcantes, como Fatal Fury e The King of Fighters. Por outro lado, Street Fighter acabou gerando um dos jogos mais queridos da Capcom. Um dos maiores jogos de beating-up já feitos. Os chamados Briga de Rua, Final Fight, de 1989. Pois é, antes de se chamar Final Fight, o projeto levava o nome de Street Fighter 89. E seria uma continuação, porém, seguindo outro estilo. Felizmente, os planos mudaram e isso não aconteceu. Nesse pouco tempo de mercado, a Capcom já era considerada uma das principais produtoras de game em escala mundial. E também aparecia como a principal apoiadora da Nintendo. Pois, basicamente, todos os seus jogos migraram para consoles da Big N. E esse patamar foi mudado para melhor em 1987, com a chegada do bombástico Mega Man. Ou Rock Man, como é conhecido aqui no Japão. O jogo de ação em plataforma, idealizado por Keiji Nafune, foi inspirado em Astro Boy. Personagem clássico dos mangás e animes japoneses. E trazia um mundo futurista, onde as pessoas viviam pacificamente, até o vilão Dr. Willy criar robôs que atormentam a humanidade. E para dar fim a essa ameaça, o cientista Dr. Light construiu dois robôs, Rock and Roll. Rock seria responsável por combater esses inimigos. E tinha a função de absorver os poderes dos inimigos após derrotá-los. Mega Man foi bem aceito. E suas continuações, mais ainda. O game ganhou incontáveis sequências e spin-offs. Isso ao longo dos anos. E ainda hoje, possui uma imensa legião de fãs. Em 1989, com a empresa já estabelecida no mercado e em alta ascensão, a Capcom se fundiu com a Sambi. E iniciou um processo de expansão para o resto do mundo. Em continentes como Ásia, Europa e América do Norte. A partir daí, apenas o nome Capcom passaria a elencar os próximos títulos lançados. Nesse período, jogos menores, mas também importantes, como Bionic Commando e Strider, chegaram aos arcades. Bionic Commando trazia uma novidade e trocava o pulo por um gancho. Onde os jogadores teriam que usar a ferramenta para avançar nas fases. E chegou a causar certa polêmica em alguns países, por trazer símbolos nazistas durante a campanha. Já Strider nasceu da parceria da Capcom com o estúdio Kikakus Mangá. Onde víamos um ninja muito estiloso, com uma espada enfrentando diversos inimigos num jogo de plataforma. E mesmo não feito lá tanto sucesso, Strider, vez ou outra, aparece nos jogos da empresa. Novamente, ambos os títulos chegaram para os consoles, inclusive para o Mega Drive. Console de quarta geração da SEGA, que trazia a possibilidade de reproduzir com quase perfeição os games dos arcades. O jogo que muda a história. Mas em 1991, aconteceu algo que mudou para sempre. Não apenas a história da Capcom, mas dos games de maneira geral. Ganhando uma nova chance, o poderoso Street Fighter 2. Agora com Yoshiki Okamoto no comando, era diferente de tudo que havia sido lançado em termos de jogos de luta. Mais fluido, mais bonito, com personagens únicos e representativos. Conceitos de jogabilidade que seriam replicados à exaustão. Os protagonistas Ken e Ryu viraram figuras carimbadas. E são tão reconhecidos quanto qualquer outro personagem da indústria de entretenimento mundial. Street Fighter 2 tomou dimensões que nenhum outro game havia tomado. Só ver as adaptações para o cinema, criação de desenhos animados e publicações literárias. Hoje sabemos o tamanho dessa franquia. Mas na época, não se tinha noção da proporção que a franquia teria com o passar dos anos. Explorando os gêneros. Como dá para perceber, a Capcom sempre foi uma empresa que pensou em criar jogos de gêneros diferentes. E explorar diversos estilos de games. Além dos jogos de navinha, plataforma, beating up e luta. O estúdio sempre brilhou nos RPGs. Um estilo que dependia mais de narrativa e o personagem evoluía de acordo com a progressão da campanha. Isso começou no estúdio com Breath of Fire, de 1993. Que seguia a mecânica de batalha em turnos e trazia uma exploração rica. Sem ficar atrás de títulos como Dragon Quest ou Final Fantasy. Consagrados jogos do estilo que já brilhavam na época. Mais tarde, a Capcom lançaria mais RPGs marcantes. Porém, Breath of Fire resistiu ao tempo. Ganhou continuações. E ainda hoje aparecendo na lista de melhores jogos de RPG, segundo os especialistas. Nesse começo dos anos 90, a Capcom fez uma parceria que à primeira vista seria algo comum ali para a época. Já que outras desenvolvedoras também tinham o hábito de assinar contratos com grandes estúdios de filmes e animações. Para adaptar essas obras para jogos. E uma dessas parcerias foi com a Marvel. Onde lançaram em 1994, X-Men Mutant Apocalypse. Que trazia todos os principais personagens. Como Ciclope, Wolverine e Fera. Enfrentando os vilões Magneto, Sentinela e tantos outros que faziam sucesso nos quadrinhos e desenhos. E mesmo que o game não tenha virado um hit. Acabou sendo fundamental para originar X-Men Children of the Atom. De 1994. Um jogo de luta muito mais solto e exagerado que Street Fighter. Onde os mutantes lutavam entre si. E depois o espetacular Marvel Super Heroes. Que saiu em 1995. Trazendo os grandes heróis da Marvel. Como Homem-Aranha, Capitão América e Homem de Ferro. Contra os grandes vilões do selo. Como o próprio Thanos e suas joias do infinito. Esses sim foram bem recebidos. E abriram margem para Capcom. Chutar de vez o balde da sanidade. E criar um crossover entre os X-Men e os personagens da empresa. Nascendo daí outro hit. Street Fighter vs. X-Men. De 1996. Que além de ter feito o mundo pirar com aquele show de imagens e poderes. Que foram postos na tela. Possuía luta por equipes. Onde podíamos trocar de personagem no meio das lutas. Mais do que tudo isso. O crossover acabou originando uma nova franquia no estúdio. A chamada série Versus. Que no futuro ganhou outros excelentes títulos. Como Marvel Super Heroes vs. Street Fighter de 1997. Sua entre aspas continuação. Marvel vs. Capcom de 1998. E no final da década de 90. Ocorreu até uma inusitada parceria com a SNK. A rival que Takashi Nishiyama trabalhava. Sim, ele mesmo. O criador do Street Fighter original. Essa parceria deu margem para quatro jogos. Fora um spin-off de cartinhas. Dois de cada estúdio. Que variavam nas inversões dos nomes. Como Capcom vs. SNK. Ou SNK vs. Capcom. Por sinal foi um grande momento. Podendo conferir a dupla Takashi Nishiyama. Criador do Street Fighter original. E Yoshiki Okamoto. Criador de Street Fighter 2. Trabalharem juntos. Depois, infelizmente, essa parceria foi desfeita. Devido a problemas de contrato. E concentração de lucros das empresas. Sem falar dos problemas graves enfrentados pela SNK. Que no início dos anos 2000. Chegou a decretar falência. Uma nova revolução. E passado um pouco dessa fase dos jogos de luta. E brigas de rua. A Capcom começou a ampliar ainda mais os seus negócios. A níveis empresariais. Como por exemplo, a fundação da Capcom Ásia. Em Hong Kong. Que foi criada para atingir o imenso mercado chinês. Do mesmo modo que construiu uma nova sede na cidade de Osaka. E começou a registrar diversas empresas nos Estados Unidos. Cada vez mais poderosa. E com uma bagagem invejável. E com a chegada do novo console lançado pela Sony. O Playstation. Que prometia deixar os estúdios trabalharem mais à vontade. A Capcom decidiu apostar num novo gênero. E dessa vez aparecendo mais como precursora. Com o clássico Resident Evil. O jogo criado pelo até então jovem designer Shinji Mikami. Foi lançado em 1996. E trazia referências de diversos filmes de terror. Além de outros games característicos do gênero. Focados em narrativa. Sem qualquer precedente na época. Resident Evil trazia uma atmosfera sombria. Vários enigmas para serem resolvidos. Só que através deles. O jogador poderia avançar na campanha. Colocava também o player na pele de dois agentes. Chris e Jill. Que além de investigar a enorme mansão em que se passava a história. Confrontava diversas criaturas geneticamente modificadas. E os conhecidos zumbis. Que depois de Resident Evil. Voltaram a ser novamente figuras amedrontadoras. A obra vendeu milhões. E acabou caindo na boca do povo. Além de tudo. Acabou criando um novo gênero. Chamado Survival Horror. Influenciando diversos outros títulos. Como Silent Hill da Konami. Parasite Eve da Square. E reverberando na própria Capcom. Pois além das continuações de Resident Evil. Nasceu o curioso Dino Crisis. De 1999. Também criado por Shinji Mikami. O jogo não era nada mais nada menos. Que a fusão de Resident Evil. Com Jurassic Park. E trazia a ruiva Regina. Uma agente de resgate. Num mundo complexo. Repleto de dinossauros. Onde com várias armas. A heroína investiga o lugar. E batia de frente com Dinos. Para tentar fugir de lá. Enfrentando até um T-Rex. O jogo ganhou duas continuações. Mas está engavetado pela Capcom. Já faz algum tempo. Por fim. A Capcom viveu uma de suas melhores eras. Durante os anos de 1990. Lançando jogos dos mais variados estilos. E tendo sucesso em quase todos eles. Aparecendo até como um estúdio formador de conceitos. Não é exagero dizer. Que junto com a Konami. E a Square. Formava o trio oriental imbatível dos games. Era chegada a hora. De adentrar numa nova geração de consoles. E com ela criar outra de suas maiores franquias. Samurais e Demônios. Mas antes de falarmos sobre um certo caçador de demônios. Outro grande jogo da Capcom. Foi bastante influente. Justamente para esse acontecimento. Empolgado pelo sucesso das continuações. De Resident Evil 2. E Resident Evil 3. Que venderam ainda mais que o primeiro game. Pensaram em como poderiam abordar o gênero de survival horror. Em cenários tão diferentes. E inusitados quanto aquele de Dino Crisis. Por que não colocar os personagens de Resident Evil. No período feudal japonês. Essa foi a ideia. Que Yoshiki Okamoto. Teve em 1997. Fazer uma versão samurai de Resident Evil. No período sem Goku. A produção começou. Mas com o tempo virou outra coisa. Chamada de Onimusha. Que se passa num castelo samurai. Cheio de armadilhas. Lugares secretos. E combates com espadas. E outras armas. Inicialmente o desenvolvimento estava sendo feito para o Nintendo 64. Mas no processo. Os planos mudaram para o Playstation. Até que tudo estava muito pesado. E o jogo acabou passando para o Playstation 2. E mais tarde para o Xbox clássico. Na trama controlamos o samurai Samanosuke Akete. Enfrentando o exército de demônios. Conhecido como Gema. A obra também possui elementos de exploração linear. Puzzles. E diversas armas e golpes especiais. E foi muito bem recebida pelos fãs. Sendo bastante elogiado pela crítica. Por ser um game inovador. No que se refere a conceitos. Rendendo margem para mais 4 sequências e um spin-off. Além do que já comentamos. Foi a partir dela que o designer Hideki Kamiya. Diretor de Resident Evil 2. Tirou sua inspiração para criar o pai dos jogos de hack and slash. O eletrizante Devil May Cry. Bem. Foi quase isso. Pois a ideia original de Devil May Cry de 2001. Seria ser também um Biohazard. Nome da franquia Resident Evil aqui no Japão. No caso seria Resident Evil 4. Mas a pegada era tão diferente. Que o projeto mudou. Desta vez baseado nos temas da Divina Comédia. O jogo trazia Dante. Um caçador de demônios super badass. Com poderes sobrenaturais. Que esbanja estilo. E despreza suas vítimas. Enfrentamos vários inimigos ao mesmo tempo. Através de espadas e armas de fogo. Mas o grande lance de Devil May Cry. Era a possibilidade de poder criar diferentes combos. Mesclando as duas ferramentas. Com os poderes de Dante. Cunhando assim um novo gênero chamado hack and slash. E foi inspiração para grandes jogos. Como God of War. Um dos símbolos do Playstation. E Ninja Gaiden. Uma antiga franquia que retornaria dentro desse novo estilo. Devil May Cry tomou grandes proporções. E além de ganhar várias continuações. Fizeram também quadrinhos. Livros. E até uma série animada. Dante também apareceu na série Versus. No Marvel vs Capcom. O acordo com a Nintendo. Para salvar o Gamecube. Ali no início dos anos 2000. A Nintendo já não tinha o mesmo poder. E dominância no mercado. Como em tempos áureos. O seu novo console. O Gamecube. Possuía um grande poder gráfico. Porém era caro. E tinha uma mídia exclusiva. Os mini DVDs. Dessa maneira. Ficava sempre atrás do console da Sony. E foi até ultrapassado pelo Xbox. O novo console da Microsoft. Que havia se adentrado no mundo dos jogos. Para tentar alavancar as vendas. E chamar mais gente para conhecer o Gamecube. Fizeram um acordo de exclusividade com a Capcom. Para produzirem jogos exclusivos. Revitalizando até os já conhecidos. Como foi o caso do remake do primeiro Resident Evil. Remake que foi lançado em 2002. Realizado pelo próprio Shinji Mikami. A obra reconstruía todos os cenários de maneira impressionante. Com um detalhismo ainda não visto. Devido ao poder gráfico do console da Nintendo. Trazia também histórias complementares. E uma trama melhor elaborada. Para os fãs da franquia. Aquilo era um verdadeiro deleite. Mesmo anos depois. A quem considere esse. O melhor Resident Evil já lançado. No início até tiveram um relativo sucesso. Dando margem para Resident Evil 0. De 2003. Que com o mesmo visual do primeiro. Contava as origens da série. Antes dos eventos ocorridos na mansão. Que se passa o jogo original. E dessa vez você podia jogar com dois personagens. Numa campanha só. Onde num comando. Se trocava de figura. O que ajudava muito na resolução dos puzzles. Outro projeto de ação. Feito para dar uma levantada. Nas vendas do Gamecube. Foi o que chamaram de Capcom 5. Feito pelo estúdio interno. Capcom Production Studio 4. Comandado pelo próprio Shinji Mikami. Que tinha como principal foco. Desenvolver jogos exclusivos. Para o console da Nintendo. Jogos como PN03 de 2003. Com ação em terceira pessoa. Que abordava temas de ficção científica. Beautiful Joe. De 2003 também. Uma história inusitada. Que colocava um fã de Tokusatsu. Que acaba se tornando um desses heróis japoneses. E ganha poderes para resgatar a sua namorada. Sequestrada durante uma sessão de cinema. Killer Seven. Que seguia a lógica de múltiplas escolhas. E caminhava de maneira linear. Onde o personagem seguia sobre trilhos. E por fim o aguardado Resident Evil 4. De 2005. Que mudou completamente o estilo da série. Pois além de dispensar os zumbis. Em troca dos ganados. Criaturas mais móveis e inteligentes. Trazia muita ação. E cenas grandiosas. E aceleradas. Mesmo que tenha desagradado os fãs mais conservadores. Resident Evil 4. Dirigido por Shinji Mikami. Se tornou um dos maiores sucessos da história do estúdio. Ficando sempre entre os mais vendidos até hoje. E para completar essa lista. Ainda teve um jogo que não foi lançado. Dead Phoenix. Mesmo com todos esses esforços. Jamais chegaram nos números que queriam no Gamecube. Ao contrário do Playstation 2. Que aparecia como um rolo compressor. E vendia feito água. Mesmo com Mikami afirmando que Resident Evil 4. Ficaria para sempre apenas na Nintendo. E caso isso não acontecesse. Podiam cortar a sua cabeça. O jogo não apenas saiu para o console da Sony. Como também para outros aparelhos. Sendo até hoje um dos títulos mais portados da história. Lembrando que a Sega também havia recebido um exclusivo de Resident Evil. O Code Veronica. Que foi lançado em 2001. E mais tarde também saiu para o Playstation 2. Ou seja, houve uma total debandada da Capcom para outras plataformas. Mesmo que ainda respeitassem e apoiassem a Nintendo. Se aventurando numa nova casa. Já na geração seguinte. A Microsoft havia acertado em cheio com seu Xbox 360. Que era mais barato. Acessível. E possuía uma enorme gama de jogos. Saindo na frente do rival Playstation 3. E impressionando com um grande número de vendas. A Capcom obviamente não iria deixar isso passar. E Keiji Inafune. Que na época era o chefe de produção do estúdio. Logo fechou uma parceria com a gigante americana. E criou dois grandes jogos exclusivos para o console. O primeiro foi Lost Planet. De 2006. Uma obra de exploração planetária. Onde a corporação Nevek tenta colonizar EDN3. Um planeta semelhante a Terra. Isto porque a própria Terra havia sido esgotada de recursos. E a humanidade realizava essas incursões. Porém o planeta era habitado por monstros gigantes. E o jogador tinha que lidar com essas criaturas alienígenas. Lembrando que houveram continuações. E elas sim saíram para os demais consoles. Outro exclusivo do Xbox 360 foi Dead Rising. De 2006. Que trazia a Capcom trabalhando novamente com zumbis. Só que dessa vez num cenário maior e mais aberto. Num sandbox insano. Que colocava o fotógrafo Frank West. Infiltrado num shopping lotado de zumbis. A ideia de ir lá seria para dar o furo da infecção do vírus. Porém ao chegar no lugar. Frank parte para cima dos comedores de cérebro. E trucida todos pela frente. No maior estilo GTA. Abrindo margem até para salvar alguns sobreviventes escondidos no lugar. Dead Rising foi um grande acerto da Capcom. Vendeu milhões de cópias. E garantiu que várias outras sequências viessem. E assim como Lost Planet. Apenas o primeiro jogo foi exclusivo do Xbox. Os demais chegaram também aos concorrentes. Seguindo na linha de ação. A Capcom lançou Musou Sengoku Basara. De 2005. O game é um gênero variante do Hack and Slash. Que coloca o personagem central. Enfrentando hordas de inimigos de uma vez só. Mesmo não sendo muito falado no ocidente. Musou Sengoku Basara. Virou um fenômeno aqui no Japão. E ganhou até uma série de TV. Outra das maiores franquias da Capcom. Que não fez muito sucesso no ocidente. Mas aqui no Japão aparece como a mais popular do estúdio. É Monster Hunter de 2004. No jogo você cria seu personagem. Confecciona armas e armaduras. E sai pelo mundo caçando monstros gigantescos. Esse jogo teve maior destaque nos consoles portáteis. Da Nintendo e da Sony. Falando em console da Sony. Mesmo com o Playstation 3 no mercado. O Playstation 2 ainda era celeiro de vários lançamentos. Pois God of War 2 lançado em 2007. Foi lançado para o Playstation 2. Já com o Playstation 3 operando. Nesse período o estúdio 4 de Shinji Mikami. Havia se tornado a Clover Studio. Que criava obras mais artísticas. E explorava novos conceitos. O caso do lindíssimo Okami. Que chegou no Playstation 2 em 2006. E que instantaneamente virou cult. Nele o jogador controla a deusa do sol. A Materasu. Que está na forma de uma loba. O game segue um estilo de exploração semelhante a Zelda. E é visualmente belíssimo. E traz a Materasu. Solucionando puzzles. Através de um pincel de Sodo. Usado antigamente na caligrafia japonesa. Algo extremamente criativo. E esteticamente agradável. O próprio Mikami. Comandou um jogo de muita pancadaria. O chamado God Hand. Também lançado em 2006. Que vinha para dar uma nova cara. Ao antigo estilo de Beat'em Up. O jogo tem apenas um objetivo. Aprender novos métodos de luta. E bater nos inimigos. Como se não houvesse amanhã. Curioso que mesmo ambos os jogos agradando a crítica. Ou jogadores mais analistas. Acabaram não vendendo bem. E a Clover Studios foi dissolvida. Um movimento da Capcom que pegou muito mal. Resultando em algo grave que eles não imaginariam. Dois dos maiores designers do estúdio. O lendário Shinji Mikami. Criador de Resident Evil. E Hideki Kamiya. Criador de Devil May Cry. Deixaram a Capcom. E montaram um novo estúdio. Chamado Platinum Games. A companhia que depois criou jogos incríveis. Como Bayonetta. Assinado pelo Kamiya. Que seguiu o estilo de Hack and Slash. De Devil May Cry. Ou posteriormente Vanquish. Dirigido por Mikami. Uma espécie de PN-03 melhorado em todos os aspectos. Muito eletrizante. E de visual arrebatador. Uma perda quase que irreparável para Capcom. Que via dois de seus maiores nomes. Brilhando fora de casa. De volta as antigas franquias. Como deu para perceber. Street Fighter 3. Não foi mencionado. Porque de fato passou desapercebido por muita gente. Depois de sair nos arcades. Em 1997. Street Fighter 3. Foi lançado exclusivamente para o Dreamcast. O último console da SEGA. E mesmo sendo um excelente jogo. Considerado um dos mais balanceados da franquia. Trazia vários personagens desconhecidos. E nada carismáticos. Restringindo o terceiro título principal da série. Apenas ao cenário competitivo. Por isso a Capcom relutou por anos. Os pedidos de Yoshinori Ono. Para voltar com Street Fighter. E isso ocorreu mais de 10 anos depois. Street Fighter 4 foi lançado em 2008. E tinha como filosofia. A ideia de trazer todo o elenco original de Street Fighter 2. E mesmo completamente inserido no estilo gráfico atual do Playstation 3 e Xbox 360. A jogabilidade ainda era 2D. Surgindo daí o que chamaram de 2,5D. Com poucos personagens de início. Street Fighter 4 acendeu novamente a chama dos fãs da série. E até mesmo a paixão dos jogadores pelos gêneros dos jogos de luta. Que estavam em baixa na época. Tanto que a partir dele. Outras grandes franquias também voltaram a ser destaque. E novos jogos do estilo apareceram. Outra franquia conhecida também voltou por essa época. Precisamente em 2009. Foi o caso de Resident Evil 5. Que trouxe de volta os dois personagens clássicos do Resident Evil original. Chris e Jill. Só que ainda que possuísse um visual arrebatador. E construísse bem uma história toda ligada. Com vilões icônicos da série Ozel Spencer. Criador do vírus primário. E Albert Wesker. O traidor que fazia parte da equipe de Chris e Jill. A obra causou total estranheza em grande parte dos fãs. Sim, Resident Evil 5 ainda é hoje um dos mais vendidos da série. Mas parece unânime a opinião que aquilo era apenas uma sombra pálida. Cheia de testosterona de um verdadeiro Resident Evil. A ideia da Capcom era encaixar Resident Evil entre os jogos de ação da época. E se por um lado a empresa conseguiu atrair um novo público. Por outro lado a saga criada por Shinji Mikami. Ia a cada lançamento ficando mais descaracterizada. Então mesmo que os problemas já fossem evidentes. E algumas escolhas tenham sido discutíveis. A década de 2000 foi bastante proveitosa para a Capcom. Que continuava faturando bem. Só que todos esses acontecimentos. Além de novos casos polêmicos. Iriam resultar em algo que quase fez o estúdio fechar as portas. O início da queda. No início da década de 2010. Várias empresas de games passaram por momentos difíceis. Só ver os jogos da poderosa Activision. Donas de franquias como Call of Duty. Jogo de tiro em primeira pessoa que dominava o mercado. Junto com outra gigante. A Electronic Arts. Detentora de FIFA. E o público gamer de maneira geral. Parecia mesmo tender para essa proposta de gameplay. Cheia de ação e cenas cinematográficas. A Capcom tentou se estabelecer nesse mercado como pôde. Fazendo malabarismo com suas franquias. Ficando assim dividida entre o que era bom. E o que o público acharia bom. Mas de todas as tentativas. A melhor delas aconteceu na série Versus. Com a chegada de Marvel vs Capcom 3. Que saiu em 2001. Para Playstation 3 e Xbox 360. E trouxe aquilo que ainda hoje. É o maior filão da indústria de entretenimento americana. Os super heróis. O jogo tinha um total de 36 personagens. Inclusive figuras conhecidas. Como o Sir Arthur de Ghosting Goblins. E o Frank West de Dead Rising. Além de possuir um visual cartunesco. E jogabilidade fluida. Com combos gigantescos. E várias camadas dentro de uma técnica de jogabilidade. Já que se percebia que o game. Parecia um tanto limitado para a geração em questão. Deixando todos os fãs fullos da vida. Lançaram meses depois. A versão Ultimate de Marvel vs Capcom 3. Que adicionava novas roupas. E mais 12 personagens. A Capcom justificou dizendo que isso se deu. Devido a catástrofe do tsunami. Que ocorreu em Tohaku. Por isso o lançamento para alavancar as vendas. E de fato houve ali um bom número. E até recentemente. O jogo estava presente no cenário competitivo de eSports. Mas essa atitude pegou mal no mercado. E a empresa passou a ser mal vista. Já a Devil May Cry 4 de 2008. Apareceu como um alento dentro da empresa. Pois o diretor Hideaki Itsuno. Teve a ajuda do romancista Bingo Moriashi. Para comandar um dos melhores momentos da franquia. Que trazia dessa vez Nero. O irmão mais novo de Dante. Com uma mecânica de jogabilidade diferente. No entanto para os antigos fãs. A segunda parte do jogo. Tinha o conhecido matador de demônios. Ainda mais poderoso. Só que Devil May Cry. Nunca pagou as contas da Capcom. E estava ali apenas para amenizar a situação. Bem como o novo RPG medieval do estúdio. Dragon's Dogma. De 2012. Que tentava seguir nos moldes do sucesso Elder Scrolls V Skyrim. Da Bethesda. Ou mesmo cultuado RPG Dragon Age. Da Bioware. E ainda adicionava novas mecânicas. Como companheiros de jornada. Atuando de forma mais particular. Com profissões e funções específicas. O combate por sinal. Era bem a frente desses jogos citados. Ainda que não fosse tão rico. Em nível de exploração. Mas o jogo agradou. E vendeu mais de um milhão de cópias. Um número relevante para uma nova criação. O pior momento. E quando se pensava que a Capcom havia chegado em seu momento mais delicado. Nem imaginavam a série de problemas que viriam pela frente. A começar com Resident Evil 6. Que foi lançado em 2012. E tentou acompanhar os milionários jogos da época. Este que é hoje. O jogo de maior orçamento da história do estúdio. A Capcom inseriu inacreditáveis. Quatro longas campanhas dentro do título. Onde cada uma delas trazia dois personagens. Dentre esses. Chris e Leon. O jogo que é pura ação. E completamente linear. Colocava os personagens no comando de diversos veículos. Como carros. Jetskis. E até aviões. Com cenas grandiosas. No maior estilo de Hollywood. Mas de Resident Evil. Aquilo só tinha o nome. E mesmo tendo lá boas vendas. É considerado por todos. O pior jogo da série. Tendo em vista o quão caro foi. Podendo dizer que foi o maior fiasco da Capcom. E quase enterrou de vez. A franquia Resident Evil. E ainda no ano de 2012. A Capcom lançou mais um jogo da série Versus. Agora trazendo os personagens de Tekken. O ótimo jogo de luta 3D da Namco. Contra os lutadores de Street Fighter. E esse não era exagerado como os anteriores. Possuía um gameplay mais contido. Se assemelhando mais ao Tekken. Com um visual mais agradável. Só que o problema ocorreu. Quando descobriram. Que o jogo chegou ao mercado. Totalmente limitado. Bem como a Capcom havia feito. Com Marvel Versus Capcom 3. Para piorar. O conteúdo adicional. Que eles iriam liberar. Através de DLCs pagas. Já estava incluído no disco. Porém sem acesso ao jogador. O escândalo foi tamanho. Que criaram uma campanha de boicote. E rapidamente. Street Fighter Versus Tekken. Foi para o buraco. Outra polêmica da época. Foi o lançamento de DMC. Devil May Cry. Que ocorreu em 2013. Distribuído pela Capcom. Mas produzido por outro estúdio. A Ninja Theory. Que mais tarde faria Hellblade. Obra nórdica psicológica. Que é destaque no Xbox. Vamos ser sinceros. DMC é um jogaço. No entanto. O grande problema. Estava na construção dos personagens. Aparecendo como um spin-off da série. Ou um reboot. Dante era completamente diferente nesse jogo. Mais jovem. De cabelos escuros. E ainda fazendo piada. Com o visual do Dante anterior. Essas coisinhas. Irritaram profundamente os fãs da série. Que também pediram boicote. E assim. Mais uma vez. A Capcom fracassaria. Num grande lançamento. Mas havia uma franquia. Que a Capcom ainda não havia errado. Para valer. Os jogos numerados de Street Fighter. Eram sempre aguardados. E quando anunciaram Street Fighter 5. A comunidade parou. Para prestigiar o evento. O jogo era muito refinado. Em seu gameplay. Tinha um visual melhorado. Em relação a Street Fighter 4. E a adição de uma nova mecânica. Que deu camadas ao produto. Street Fighter 5. Saiu em 2016. E com ele. Vieram outra série de problemas. Como a falta de variados conteúdos offline. Vide a inexistência de um modo história. Ou mesmo do modo arcade. A pouca variedade de personagens. E uma enxurrada de bugs. Que afetava principalmente o modo online. Junte isso. A crítica de extrema sexualização. Das personagens femininas. Só que a loja do game. Possuía dezenas de coisinhas. Para os jogadores torrarem seu dinheiro. Como roupas. Cenários. Faixas. Dentre outras bugigangas. Tudo foi melhorado depois. E os modos que foram cobrados. Foram lançados de forma gratuita depois. Mas o estrago já estava feito. Para fechar a tampa do caixão. O chamado fundo do poço. Ocorreu com o lançamento de Marvel vs Capcom Infinity. De 2017. Onde a Capcom também resolveu queimar o filme de outra franquia. Tentando pegar o hype dos filmes da Marvel Studios. Correram. E fizeram um jogo bizarríssimo. Com modelos antigos dos heróis restantes. Que ainda podiam trabalhar. Para variar o problema das vendas de DLC. Continuava. E personagens super em voga. Como Pantera Negra. Só podiam ser adquiridos fora do pacote base. Que saiu a preço cheio. Marvel vs Capcom Infinity. Foi um verdadeiro vexame. Sendo ignorado até mesmo no cenário competitivo. Onde preferiam jogar o Marvel vs Capcom 3. A ele. Enfim. Para muita gente. Este era o fim da Capcom. Pois não conseguiam acertar de jeito nenhum. Só para você ter uma ideia. 2013. Foi o último ano. Em que a empresa fechou seus lucros positivamente. Já que a crise parecia cada vez mais fora de controle. Chegando ao ponto de todo o seu recurso anual. Se resumia a quantia de 152 milhões de dólares. Só para vocês terem noção. GTA V custou mais que isso quando foi produzido. O desespero era total por parte da companhia. Reconstruindo um legado. A reconstrução da reputação do estúdio. Começou a acontecer com o lançamento do inusitado Resident Evil 7. Que saiu em 2017. E deu início a uma nova jogabilidade na série. Onde o jogador controlaria o personagem de maneira subjetiva. Já que o jogo também iria ser lançado para o Playstation VR. Os jogos de realidade virtual do Playstation 4. E dessa vez com o novo protagonista. O Ethan Winters. Que foi para um lugar bastante estranho e desabitado. Em busca de sua mulher. E lá encontrou uma mansão. Que abrigava uma família bizarra. Os Bakers. Trazendo dessa maneira. O terror novamente para Biohazard. Como há muito não se via. E sim Resident Evil 7. Foi muito bem recebido. E deu um bom lucro na medida do possível. Já que era diferente. E para uma experiência totalmente imersiva. Dependia do VR. Ainda que depois. Viesse a se tornar o Resident Evil mais vendido da franquia. Mas ali já surgia a ideia. De que algo bom. Estava começando a surgir no estúdio. E você se lembra. Quando falamos que Monster Hunter. Era a franquia da Capcom. Que mais dava dinheiro aqui no Japão. Justamente pelo lançamento nos portáteis. Então. Como esse segmento. Estava cada vez mais. Ficando para trás. Devido aos smartphones. A Capcom tinha que trazer Monster Hunter. Para os consoles de mesa. Já que só o Wii da Nintendo. E o PS2. Haviam ganhado títulos menores. Então reuniram veteranos da empresa. Para criar Monster Hunter World. De 2018. Onde tudo seria levado a enésima potência. No sentido de grandiosidade. As criaturas davam mesmo. Uma imersão gigantesca. A variedade de armas. E armaduras era imensa. Além de mapas enormes. Para serem explorados. A aceitação por parte do público. Foi acima do esperado. Já que no seu primeiro semestre. Monster Hunter World. Já havia ultrapassado. Incríveis 7 milhões de cópias vendidas. E depois da chegada da DLC Iceborne. De 2019. Que mudava todo o cenário. Para terras geladas. É que as vendas aumentaram. Hoje Monster Hunter World. Além de ser o jogo responsável. Por trazer de volta. A respeito a Capcom. É também o jogo mais vendido. Da história do estúdio. Com cerca de 17 milhões. De unidades comercializadas. A Capcom também aproveitou. O sucesso estrondoso. Do Nintendo Switch. Para lançar diversas coletâneas. De jogos antigos. Além de franquias consagradas. Como Street Fighter. E Mega Man. Que venderam muitíssimo bem. Obrigado. A E3 de 2018. Também reservou um momento catárdico. Para os fãs de Resident Evil. Pois depois de muita cobrança. Para o delírio coletivo. Um lindíssimo remake. De Resident Evil 2. Foi anunciado. A obra soou como um verdadeiro presente. E reconciliação com os fãs. Refazendo tudo de maneira mais moderna. Com um combate refinado. E um mapa inteligente. E fácil de gravar. As aventuras de Leon e Claire. Haviam ganhado outra dimensão. Os zumbis. Que há muito não davam as caras. Viraram novamente figuras aterrorizantes. E o Mr. X. Se tornou sensação. Como um dos inimigos. Mais implacáveis. Dos games modernos. E contrariando tudo. Que faziam antigamente. Além de rechear o jogo de extras. Disponibilizaram algumas DLCs. De forma gratuita. O resultado disso. Foram vendas expressivas. Tanto que hoje. Resident Evil 2 Remake. É um dos games mais lucrativos. Da franquia. E o favorito. Na lista de várias pessoas. Inclusive. Desse que vos fala. Até Devil May Cry. Ganhou um novo jogo. E completamente remodelado. Com gráficos de cair o queixo. E trazendo as figuras mais conhecidas da franquia. Dante com seu atípico humor negro. Arrebentando com uma lista de movimentos quase ilimitada. Nero com braços mecânicos. Que variam muito a sua jogabilidade. Além de V. Que era o personagem que lançava projéteis. Através de criaturas. Junte isso a muito rock'n'roll. Pancadaria desenfreada. E uma história com uma reviravolta. Que deixou todo mundo de cabelo em pé. Devil May Cry 5. Saiu em 2019. E fez o sucesso preterido. Deixando claro de uma vez por todas. Que a velha Capcom estava de volta. Podemos dizer que hoje. Até Street Fighter 5. É mais querido pela comunidade. Já que com o passar dos anos. E várias temporadas. Que inseriram diversos personagens. O jogo tem um grande número de pessoas jogando online. E disputando diversas competições ao redor do mundo. Agora totalmente estabilizado. Mais balanceado. E sendo um modelo de negócio. Para quem quer fazer um jogo durar a longo prazo. Entretanto na onda dos remakes. Parece que Resident Evil deve seguir a segunda linha de lançamento de jogos. Pois além da série principal numerada. Foi lançado em 2020. O remake de Resident Evil 3. Que parece ter sido feito de maneira até rápida. Já que a campanha se trata de uma experiência mais curtinha. O que fez alguns fãs cobrarem mais conteúdo. Já que é bom salientar. Que dentro do mesmo jogo. Existe o modo multiplayer. O Resident Evil Resistance. Então é um pacote interessante. Falando nisso. Em 2021. A Capcom lançou o aguardado Resident Evil 8 Village. Que dispensa comentários. Pois mesmo trazendo o estilo de gameplay de Resident Evil 7. É um jogo maior em diversos aspectos. Em termos de história, cenários, de produção, inimigos e desenvolvimento de personagem. E agora tomando como referência alguns monstros clássicos. Como lobisomens, vampiros e lendas marinhas. Village fez até os exageros do sétimo jogo fazerem sentido. Aliás temos um show de level design dentro da primeira área do castelo. Da mega falada Lady Dimitrescu. Enfim, uma obra que é difícil encontrar defeitos. E ainda vamos ouvir falar muito. Eu tenho certeza. E assim, a hoje querida Capcom. Segue numa crescente. Que parece felizmente não cessar tão cedo. E deixa novamente uma lição. Que por mais que existam fases ruins. Na trajetória de estúdios admiráveis. Sua força e legado. São tão maiores e importantes. Que é capaz de fazê-los se reerguerem. Quando se menos se esperam. E do mesmo modo fica a lição. Que o estúdio tem a força. E somente cobrando e mandando recado. É que as grandes corporações irão mudar. E começar a pensar na arte. Além de só o lucro. A Capcom é uma soft house que está no meu coração. O jogo que mudou minha vida gamer é da Capcom Street Fighter 2. A franquia de jogos que eu mais gosto é da Capcom Resident Evil. Então não tem como eu desvincular a minha história com a história da Capcom. Por isso eu quero saber de você. De verdade. Qual a sua história com a Capcom. Eu estou muito curioso. Me fala aí nos comentários. E se você quiser ganhar um coração meu. Escreve aí. Qual a franquia da Capcom que você mais gosta. Ou o jogo da Capcom que você mais gosta. Nossa. Tem jogo pra caramba hein. Inclusive que nem citei aqui. Ah. E não se esquece. Me segue no Twitter e no Instagram. Arroba Vitori Sui. No Twitter a gente pode conversar sobre tudo. Já no Instagram eu posto foto de itens que eu ainda não mostrei aqui. Além de você saber um pouco mais da minha rotina aqui no Japão. Então me segue lá. Arroba Vitori Sui. No Instagram e no Twitter. Eu sou o Sui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais.